E para desenvolver o turismo em 15 estados e no Distrito Federal, serão investidos mais de 300 milhões de reais. As obras financiadas pelo Pacto do Desenvolvimento do Turismo vão desde a duplicação de rodovias, melhorias no saneamento básico, até a construção de estruturas para eventos. Uma das motivações do programa é a proximidade da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Os beneficiários mais diretos são os habitantes daquela localidade. Então a gente faz uma obra objetivando atender o turista, mas essa obra também tem de servir a comunidade como um todo. Quando você faz uma rodovia ligando uma praia a um produto turístico importante, você também está atendendo a população. Ela está viajando em melhores condições, numa estrada bem sinalizada. Isso vale para qualquer intervenção que nós fazemos na área turística. A primeira etapa do projeto vai beneficiar 16 estados. Ao todo, serão quase 305 milhões de reais em investimentos. No Distrito Federal, 14 milhões e 700 mil reais serão para a ampliação do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que vai abrigar o Centro de Mídia de Brasília para a Copa do Mundo. A verba do Ministério do Turismo vai ser utilizada para transformar este local em um espaço de convivência com lanchonetes e lojinhas. Também um estacionamento coberto e restaurante com cozinha industrial e capacidade para 3 mil pessoas sentadas. Com isso, a área total do Centro de Convenções de Brasília vai passar de 54 mil para 75 mil metros quadrados. Além disso, vão ser construídas novas salas moduláveis, ambientes com divisórias móveis que podem ter o tamanho adaptado, dependendo da necessidade do evento. Esse recurso captado pelo Ministério do Turismo para a Secretaria de Turismo aqui de Brasília vai ser muito benéfico, porque a gente vai poder suprir uma deficiência que o Centro de Convenções tinha, que era a cozinha industrial, estacionamento subterrâneo e algumas salas moduláveis. Em algumas captações de eventos, nós estávamos perdendo para outras cidades, como Fortaleza, que está com um centro super positivo, muito bom. A gente quer equalizar para entregar no mesmo padrão de serviço internacional que esses eventos precisam. O ministro do Turismo destaca o legado que as obras financiadas pelo projeto vão deixar para todo o país. O mundo todo vai olhar o Brasil. Bilhões de pessoas no mundo todo vão olhar nosso país. Que país é esse? É uma chance que nós temos de apresentarmos-nos ao mundo. E depois da Copa? E depois da Olimpíada? O que vai ficar? É a nossa capacidade de ter aproveitado esses eventos para que o fluxo turístico continue alto, para que os hotéis permaneçam cheios, para que os aeroportos que foram ampliados para os eventos esportivos continuem atendendo um número cada vez maior de passageiros. Então, esse é o grande papel do Ministério do Turismo, é cuidar do legado. A minha uma própria situação olursa é ter uma boa ajuda própria. É aqui que, carul, tem dinheiro para investir no tempo de energia comum. Então, eu vou começar a passar por aí.